Olá pessoal que nos acompanha, muita paz e saúde para todos vocês, espero que vocês assistam até o até o final, não esqueça do like que é super importante, hoje vamos mostrar para vocês lavando a cisterna, que é uma atividade muito importante que tem que ser feito todo ano, porque esta cisterna de consumo humano, para beber, para cozinhar, então tem que estar bem limpinha para poder receber água nova, então agora a gente vai lavar a cisterna e a gente vai mostrar para vocês, essa flor de xanana, tem que colocar essa escada pessoal, porque ela é de três fileiras de placa, existe de quatro fileiras, só que a de quatro fileiras ela fica muito alta, na realidade muito profunda né, que aí seria 60 cm a mais, passaria de 1,80 para 2,40, então o Carlinho, que foi quem fez essa cisterna para nós, que é quem vem fazer a caixa, vocês vão conhecer uma pessoa muito especial, o Carlinho, a esposa dele é a Dona Angelina, as filhas né, a Edivanda, e o nome da outra filha? E Holanda e tem o Edivaldo, pronto, e Holanda e Edivaldo, um abração para vocês, olha eu até marquei o nome do Carlinho, é um amigo tão assim, tão, tão profundo que eu marquei ó, Carlinho, 4 de dezembro de 2016, que foi a data que foi feita essa cisterna, né? Qual a sua receita, meu pai, se eu estiver aqui, eu tenho que entrar também, mas é um calor só. Pessoal, a história dessa cisterna é interessante, vou até contar logo para vocês, apesar da gente de ser de baixa renda, mas a gente não se enquadra em muitos, muitos programas sociais, projetos sociais, porque nós somos baixa renda, mas fica ali na beira dessa, do enquadramento nesses programas, né? Só falando que o ideal seria que ninguém no mundo precisasse desses projetos sociais, que a gente tivesse a dignidade, tivesse emprego, tivesse geração de renda, tivesse terra para trabalhar, com todos os insumos, né, com todas as técnicas, isso é o ideal, qualquer governo deveria fazer isso, para que a gente caminhasse com as nossas próprias pernas e vivesse com dignidade. Então, aí veio a cisterna de plástico para as famílias. Aí a Raimundinha é funcionária, recebe um salário mínimo, nós somos três, e mesmo assim, segundo eles, a gente não se enquadrava por causa disso. Aí depois a gente soube que o professor ganhou, o microempresário ganhou a cisterna, a gente ficou um pouco chateada, mas tudo bem. Então, aí, não recebendo a cisterna, não ganhando, aí nós, mais uma vez, tivemos que fazer economias dos nossos recursos, e aí economizamos um pouco, assim, pelo menos durante um ano, e chamamos o Carlinhos e fizemos essa cisterna. E o mais lindo dessa cisterna é que o Carlinhos, ele nos presenteou a mão de obra da cisterna. Ele disse, Raimund, eu vou fazer a cisterna para você, você só paga a minha passagem. E foi uma emoção muito grande o Carlinhos ter feito isso por nós, por nossa família, e é uma ferramenta importantíssima na captação de água, água de qualidade. Então, é uma história muito bonita. E a gente não se cansa de agradecer o Carlinhos, né? E a família, né? A dona Angelina também, que é uma pessoa de ouro. Então, vamos lá, deixa eu entrar aqui. Aí depois você traz o sabão, a escova, o balde, viu? Sim. Olha aí, Maria Débora, pode desligar ele. Sim. Lá vem Maria Débora, entrando na cisterna. Chegou. Olha aí, pessoal. Como é lindo aqui o sistema aqui, né? Extremamente bem feita, bem segura. Essa coluna coloca o que quer, mas não tem necessidade, viu? As primeiras que fizeram não tinham essa coluna. E ainda hoje estão em pé. Tem delas que já tem mais de 50 anos. Então, é uma tecnologia de extrema importância para o pessoal do Nordeste, especialmente da semiárido. Então, é isso aí. Olha aí. Deixa eu começar aqui mesmo. É, pessoal. Aqui é assim, ó. É muito cansativo, viu? Isso aqui eu vou levar mais ou menos umas 3 horas para poder ter a passar, né? Ó, vocês viram que eu tenho 4 dentes de água, né? Tomei uns 8, 8 a 9 centímetros. Ó, é assim. Aqui tem todo de uns 3 minutos d'água, pessoal. Conta aí. Essa coluna é assim, viu? Como fazer igual que vocês fizeram, olha aqui. Transparente, viu? Isso aqui é o que eu vou levar a água que ficou do ano passado aí, ó. Totalmente transparente, viu? Vai botar minha mão dentro, ó. Dentro direitinho. Então, não tem sujeira, não tem. E um detalhe, pessoal. Essa água, ela ainda é filtrada, viu? As canaletas, né? As calhas que colhem a água da pautela. Elas têm uma tela, né? É como se fosse a canaleta. Tem uma tela aqui. Então, não passa folha, não passa nada, né? Se tiver uma pauta em cima da casa. A nossa casa também, ela é muito alta. Não tem água em perto que tenha conexão para subir animais, essas coisas, entendeu? Então, eu considero a água bastante limpa mesmo, sabe? Limpa, limpa. E ainda é filtrada, porque é muito importante essa questão da produção da água, né? Não é isso? Então, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa atividade, que é super necessária. É um pouco pesada, mas tem que encarar. E tem que ser feito na parte da manhã, porque aqui dentro é muito abafado, como vocês percebem, né? Já tem a questão da água, da umidade da água. E tem mais o abafamento. Eu tirei aquela tampinha que tem ali, que é para poder ver se fica mais respirando. Tem essa tampa daqui. Estampar mais essa daqui, que é para poder facilitar. E é isso aí. Mais um vídeo do que a gente faz. Espero que vocês tenham gostado. Ah, ainda bem que eu lembrei. Pessoal, nós temos uma meta de alcançar os mil inscritos até domingo da Páscoa. Então, eu peço carinhosamente que vocês divulguem o nosso canal, que vocês repassem para os amigos de vocês, que vocês comentem, que dê o like, para que a gente alcance os mil inscritos. porque eu acredito que essa atividade nossa, como muito bem frisou a Sueli Cruz, da Bahia, especificamente de Salvador, da Bahia, um abração à Bahia, Salvador. E ela disse que esse trabalho tem que ser divulgado porque, segundo as palavras dela, é muito importante, vai ajudar na conscientização, na libertação de outros agricultores, de outras pessoas, outras agricultoras. Então, eu também acredito que é isso mesmo. Então, vamos divulgar porque eu acredito que vai ajudar, vai inspirar muita gente. Assim como eu sou feliz por causa disso aqui, eu acredito que muita gente pode ser feliz também ao fazer essa experiência. De um modo especial, as pessoas que querem voltar para o campo, que saíram da cidade, que saíram do campo para a cidade e que agora desejam voltar. É importante ter esse embasamento de como viver de novo no campo, de como viver e conviver, de coexistir com a natureza. Então, a mensagem da Roça da Libertação, a mensagem do canal da Roça da Libertação é sempre isso, trazer esperança, trazer expectativa de dias melhores. E a gente faz isso com muita alegria, com muito carinho. Divulguem para ver se no Domingo da Pásco a gente alcança aí os mil inscritos e mil inscritas, né? Então, um abração a todos, dê o seu like e para nós é uma felicidade estar mostrando isso para vocês. Maria de Bola. Olha, pessoal, aqui é uma boneca de... nessa boneca de mídia. Olha que lindo. Quando não tinha boneca, a gente fingia que era boneca, pentear esses cabelos. É muito lindo. Olha que lindo. Vamos lá.